Interessante assim, o maior ateu que já andou na terra foi estudar Jesus Cristo. Qual foi o gatilho, cara? O que fez você ir por esse caminho? Como eu disse, eu estudo o processo de formação de pensadores. Como é que Einstein, com 26 anos de idade, 27 anos, abriu o leque da sua mente para produzir uma teoria fora dos muros de uma universidade, numa firma de patente, sem nenhum glamour intelectual. Isso é um objeto muito interessante de estudo. Como é que é? Não tinha nenhum orientador, professor, doutor, um jovem que era tímido, que não deu certo como aluno, que tentou se colocar numa universidade e foi preterido como professor, não era eloquente, e que tinha uma emocionalidade, um viés depressivo. E mais para frente, quando já era famoso, internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo. O homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente, porque o ambiente tétrico de um manicômio, as alucinações, delírios do seu filho, que ele não conseguia usar toda a sua estrutura lógica, matemática e física para entender, porque não dá para entender, e deveria abraçar seu filho, porque ninguém é de seu menor valor, mesmo um psicótico, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, tem uma complexidade e deve ser valorizado como ser humano único e repetível. Einstein não fez isso. Então, enfim, eu estudei a mente de pessoas que conseguiram libertar o seu imaginário e eram seres humanos e falharam dramaticamente por um lado. Também Freud viveu esse drama entre a intelectualidade e baniu da família psicanalítica quem pensava contrariamente suas ideias, como Jung e Adler, por exemplo. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo, porque, como pode, no exato momento em que Judas Iscariotis o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer. A traição é um golpe fatal e quem nos traz são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição. E naquele momento, quando abre uma janela traumática, duplo P, com duplo poder, poder de ter um volume enorme de tensão e poder de fechar o circuito e você não abre milhares de janelas com milhões de dados para dar a resposta inteligente, ou você agride, como muitas pessoas fazem, ou você recua timidamente. E ali havia uma escolta de soldados. Era para ele ter uma dessas reações. Mas, para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. Amigo. Porque ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo. E usou uma pergunta e levou o método do questionamento em níveis que o grande questionador da filosofia, Sócrates, jamais imaginou. Amigo, por que você está aqui? Claro que ele sabia por que ele estava lá. Só que ele não dava respostas prontas. Ele queria que o ser humano encontrasse o mais importante endereço. Ele queria que os seus alunos elaborassem as suas respostas. Aí eu teci uma frase. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então, para encerrar. Einstein era a maior celebridade da ciência. A primeira grande celebridade da ciência. Internou seu filho e não o visitou. Freud, o grande construtor da psicanálise, com uma intelectualidade enorme e também muito sociável, porque escrevia milhares de cartas para os seus amigos, mas não conseguiu abraçar quem o contrariava em relação à teoria da sexualidade. Agora estava ali o mestre dos mestres, sendo beijado por um aluno, porque na verdade era uma senha para a traição e ele de fato o abraça. Ele dá tudo o que tem para aquele que pouco tinha. Eu fiquei perplexo. E aí virou cristão? Eu virei um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião. Eu sou lido por pessoas nas mais diversas religiões. Budismo, islamismo, barmanismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo. E eu fiquei perplexo. Por isso que eu escrevi a tetralogia, o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história, o maior líder da história e o médico da emoção. Dava para Jesus ter tido as mesmas atitudes que teve sem ser de fato o filho de Deus, na sua opinião. Porque se você se tornou um cristão, isso é uma relação meio religiosa, espiritual no mínimo. É, religiosa não. Eu não gosto da palavra religiosa. mas ele fez tudo o que fez sobre o ângulo da humanidade, não sobre o ângulo de um poder. Ele considerava prostitutas como rainhas e corria risco de vida por elas. Quando, por exemplo, eu analiso nessas obras, os fariseus encontraram a mulher em flagrante adultério, eles arrastaram a mulher e libertaram o homem. Sempre foram cometidas injustiças com as mulheres. Elas foram apedrejadas, queimadas, tolidas. E temos um débito impagável com elas. E hoje elas são usadas para vender produtos e serviços quando usa-se o padrão tirânico de beleza e que entra no inconsciente coletivo e está gerando gravíssimos problemas ligados da anorexia, a bulimia e a vigorexia. Mas é um assunto que podemos falar um pouco mais para frente. Mas, quando perguntaram para ele, essa mulher que foi arrastada, qual o teu veredito? Que resposta ele deu? Aquele que nunca pegou, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então, essa foi a segunda resposta. Qual foi a primeira, então? Sobre os ângulos do estudo da mente dele, da psiquiatria e psicologia, a primeira resposta é não dar resposta. A melhor resposta, quando o seu filho ou sua filha te contraria, ou se os colaboradores te frustram, é você fazer o silêncio proativo. Você se cala por fora e grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Qual a melhor resposta que eu devo dar num foco de tensão? Por isso ele escrevia na areia. Ele se recusava a comprar aquilo que não lhe pertencia. Você sabe por que a nossa espécie tem baixo nível de viabilidade? Ela sempre fez guerras. A nossa espécie sempre discriminou. Sempre cometeu violências das mais diversas formas. Se você vê o império, dos mais diversos impérios, desde o império romano, o império bizantino, o império otomano, e mesmo antes, Gengis Kahn, atrocidades inimagináveis. Porque detona o gatilho, abre janela a âncora agora, diferente da síndrome do pensamento acelerado, onde não há foco. Você pensa muito? Quando há hiperfoco, é um problema grave. Mais grave do que a ausência de foco, ausência de concentração. Porque naquele momento o homo sapiens se torna um bios, instintivo, um animal. Então, naquele momento, quando inquiriram qual a sua resposta, ele se calou, ele abriu o circuito da memória. E aí, no segundo momento, após ele escrever na areia, quando na verdade estava escrevendo nas tábuas da sua mente, aí sim, ele se levantou. E ele, numa resposta, resumiu, sintetizou, as ciências jurídicas, a sociologia e a psicologia. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele não impediu o apedrejamento. Ele mudou a base do julgamento. E ele levou aqueles homens a viajarem para dentro de si e encontrar as suas loucuras. Porque todos nós temos falhas. Todos nós temos incoerências. Não há um psiquiatra, não há um psicólogo, não há um ser humano que não tenha débitos consigo e com as pessoas que estão ao seu redor. Basta ter coragem para mapear as nossas loucuras, que nós vamos ser mais humildes, vamos julgar menos e abraçar mais. E ele usou essa ferramenta de gestão da emoção para preservar aquela mulher. Por isso que ela nunca mais o abandonou. Porque o amor só nasce no terreno da liberdade. Você tem que dar direito para os seus filhos irem, para os seus colaboradores irem. Porque se eles te amam de fato, ou te valorizam de fato, eles vão ficar. Porque só há amor se houver liberdade. Se há controle, você vai ter servos, você vai ter pessoas dependentes, mas não vão ter pessoas que vão te valorizar na estatura que você realmente merece. e aí E aí E aí E aí